Não se xingaram, mas... A Tiazinha ficou brava que tá latindo É, eu também, eu não aguento mais Né, Raja? O único jeito que eu sei falar é latindo, caralho É Uau, 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 uau Para! Chega meu ouvido rachado Tá vendo o que que eu tô com dor de cabeça? Desculpa minha vista sua não, mano Pera aí que não tá na hora de latir ainda, Raja Hehehe, é pequeno isso Pequenês da Pomerânia, titio, ué Eu vim lá da Pomerânia Hehehe E eu vim de avião, hein, bom Meu tio foi me buscar lá no aeroporto de Congonha Ele e minha tia Eu tava na gaiolinha lá, esperando Alguém vim me buscar Ó Um monte de gente escreve, sentando aí Vamo aí trabalhar, pessoal Trabalhar O Gabi mandou bom dia Quem? O Gabi Gabriel Salve, Gabriel, como é que você tá, meu brother? Tamo aqui, aos trancos e barrancos O que você falou com o meu irmão? Sobre? Alguma pascolinha, Giovanna Os caras chegam e eu tô dormindo faz tempo, mano Eu tô falando que eu te avisei há dois dias atrás Do que que é? O que que eu tô te falando há dois dias, velho? Não sei Você não presta mais atenção nas coisas que eu te falo É, eu presta É que são tantas coisas na minha vida É um show Ah, de ser um show Nós vamos decidir hoje, tá bom? Hoje? É, fica tranquilo É? É que você não vai Hehehehe O que que você acha? Não acho, né, não? Eu não acho que os caras vão deixar você ir, hein, mano? Olha, esse caminho da Fiorex é tipo caminhão, mano Tipo João do Grau Deixa eu ver aqui o indicamento Quanto que tá o ingresso Não vai ver se não vai João do Grau É É É É Os caras estão tudo ricos, milionários 5, 4, 5 anos os caras Ó, já aumentou Trabalhando que não, filha da puta Eu não consigo nem ficar de moto nem de Mercedes nem de nada É que eu pariu Gente, tá 115 já Oxe Com a taxa Oi Com a taxa Com a taxa Tem um caminhão Caminhão É o carro que ficou brigando comigo, vão tirar seta Eu nem lembro que calqueiro É, um vídeo Você lembra? Mas eu acho que eu lembro Mas de mim você não lembra Eu acho que eu lembro, Giovanna Vai, fora, tchau Vai lá com o tio Vai lá com o tio Abre o vídeo aí, Giovanna Não, pode Ah é, aceita Te amo Eu vou ficar aqui hoje, tá? Tchau Eu tenho dinheiro aí Então depois você vai pra loja, dá um jeito Tchau, Giovanna Tchau Vai correndo, Giovanna Corre Lata pra ela, Raja Tchau, Giovanna Tchau, Giovanna Tchau, Giovanna Vai, porra Latia aí, Raja Caralho Você sabe fazer latir, meu As pessoas falam pra você não latir Caralho, você tá me machucando Vem nos meus pontos Olha, o M&M colocou uma tenda ali, ó Porra Da hora, hein, mano Os cara é fodido, hein Au, 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 au O que é que vai acontecer aqui? Olha que soz Muito estranho ali, hein Toma aí, Tuchinho Os cara metem entulho ali, filha das putas do caralho Toma aí Toma aí, Tuchinho Aquá Aquá, aquá, aquá Aquá Trai o blazer de paisana Vai É É Boa Boa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grajaú, salve. Salve, Ale. É... Homos carabicos. Caralho. Tá sem bateria, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Até o próximo ao vivo. Valeu, rapaziada. Firmeza total. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Valeu, valeu, valeu. Até o próximo ao vivo. Então é isso aí, pessoal. Valeu, valeu. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um beijo. Um ótimo dia. Tamo juntas. Obrigado pela audiência. É nóis. Valeu, valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Nóis. Olha como é que tá aqui a situação. Tá? Trânsito, trânsito e trânsito. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. Até o próximo vídeo.